Fala que fala pessoal, como é que vocês estão? A Mão Santana é pra mais um vídeo no canal Espero que esteja tudo tranquilo com todos vocês E também que esteja filmando, na moral mesmo Porque hoje, domingueira de bobeira, mané Tô aqui indo sentido a Lapa E vocês podem ver, ó Que tem gente, mané Ah, tá chovendo, tá chovendo Mano, sempre tem alguma coisa pra fazer no Rio de Janeiro, galera E é domingo, hein? Tá ligado? Domingo de bobeira, tava em casa fazendo nada Confesso a vocês que é chato, mané Ficaram em casa por muito tempo assim Nossa Senhora Ser preso a cabeça fica como? Aí eu falei, ô Filipão, vamos mora A senhora é o Filipão E aí a gente tá em busca aí de detenimento Dar um rolêzinho, desestressar, tá ligado? Daquele jeito e já fortalece aí com o like, pessoal Me ajuda aí Com esse vídeozão a chegar a mais pessoas Se você curte esse rolê de moto Esses tipos de conteúdo Comenta aí também aqui embaixo Pra eu ficar sabendo, tá ligado? Aqui é o post, geralmente a galera vende moto Se enfia aqui no post Olha o arco da Lapa aí, ó Pra galera que não é do Rio E pra galera que é do Rio, ó Seja muito bem-vindo Domingueira é assim, ó Tem gringo Panguando ali, ó Pra perder o telefone E a rapaziada ali curtindo um rolêzinho também Tem um amigo atrás de mim que não me passa Tá ligado, rapaziada? Mas é isso aí, tamo junto, mané Arco da Lapa pra vocês Tá ligado? Dominguinho de bobeira, hein? Dominguinho Hoje é dominguinho E assim, pessoal Como eu falei, cara A moto desestressa Tá ligado? Aí, Felipão Vamos entrar aí mesmo Tá fechado E assim, pessoal Nada pra fazer, tá ligado? Mas como eu te falei A moto desestressa, galera Você consegue ficar tranquilão Pô, me divirto a beça pilotando moto Me traz muitas alegrias Me traz uma adrenalina também, ó Agora a gente tá entrando na ruazinha Que a gente vai por trás do arco, mané Aqui é a ruazinha do escadão Escadão de Salourão Tá ligado? Calma aí Mano, a menina é muito estranha ali, mano Mas é isso aí Eu tô filmando, rapaziadinha Olha aí, os gringos Rapaziada Tá ligado? A escadaria aí, ó Da Lapa Tamo junto Ninguém entendendo é nada, mané Aí, qual o nome daquela escadaria ali? É, essa aqui é Salarão? Salarão, é É Salarão mesmo? Aham, a gente tá instalando no outro lado Bora? Bora, bora, bora É a escadaria de Salarão, pessoal Desculpa se eu estiver falando errado aí, mas É a escadaria ali que tem na Lapa, tá ligado? Bagulho é de verdade Tamo lapiando Beleza, pura? Fazendo entretenimento aí pra vocês Mostrando um pouco do Rio de Janeiro Tá ligado? Daquela melhor forma Tá tendo festinha aqui De repente é por aqui que a gente vai ficar Sacou? E é como eu falei, galera Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, cara Comunica comigo aí, pô Deixa no comentário Fala, pô, irmão, traz mais Pô, irmão, faz mais tipo Faz vídeo desse tipo Vai pra tal lugar Que eu tô disposto Isso aí, cara A preparar o melhor conteúdo sempre Tranquilo? E tamo aí, ó Ligando pra nada aqui na Lapa Atravessando a rua Entrando em Beco E a câmera tá piscando Se tá piscando Isso aí, tá gravando Olha esse barzinho aqui Ih, aqui eu nunca vi não Beco do Rato Nunca vi aí de... Aí, ali é maneirinho, hein? É maneiro pra caralho Beco do Rato, né? Nunca vi não Sexta-feira Sexta-feira Felipão tá falando Que ali, ó Sexta-feira Sambinha rola solta, mané Beleza? Pura? Então tamo aí, ó Tamo aí Arco da Lapa pra vocês Eu não rolei aqui, ó Mas fala aí, galera Como é que vocês estão? Tranquilão? Domingão? Chovendo? Vocês sairiam de casa? Ou ficariam dentro de casa Debaixo do cobertor? Pô, eu fiz isso o dia todo, pessoal Comi um chocolatinho Tá ligado? Pô, a mulher deu mó olhadão pra mim ali, viado Será que é a cara do assalto? Quem? A menina ali É, a gente é a cara do assalto É a cara do assalto Pô, mas você, tu tá, meu parceiro Tu tá a cara do crime mesmo, viado Não tem nem como Aí, olha só Parece o comandos em ação, não parece? Pô, eu teguei, maria Olha o Jasper, olha aí Passa aqui, ó Entre os arcos da Lapa Hum, vai ser potinho de capa, hein? Mano, mas vou ser sincero É sexta-feira, Lota, tá ligado? É porque tá um dia chuvoso Pá, dominguinho Aí a galera tá atrás de entretenimento Igual a gente Fazendo nada Tá ligado? Fazendo nada Aí o pessoal vem Às vezes, pô Passou alguns dias no Rio, tá ligado? Aí vai voltar talvez na segunda Mano, tem que ter um carnaval, viado Ó Que isso? Já tá rolando carnaval, mena Aí, ó Esse daqui é um dos bairros Mais movimentados também que vem aqui, ó Eita, mano Vai passar Esqueça tudo, hein? Esqueça tudo, hein, rapaziada Entramos no posto E é isso aí, mano E é isso aí Mano, carnavalzinho Sexta-feira Lá piou, hein? Pode vir que é tudo nosso Aí, ó Um monte de gringe Tu viu o grupo gringe ali também Entrando nessa partezinha aqui Aqui é trash, viado Aqui é a parte do banheiro Se você quer usar o banheiro Vem pra cá, viu? Já mostrei pra vocês a boa do banheiro aí, ó Ó o caramelo Ligando pra nada Tá vendo o caramelo ali, viu? Aí, aqui, galera É a rua do... Eu chamo a rua do repósito, tá ligado? Aí, vem aqui pra trás Que tem esses barzinhos Que botam as músicas lá Caixa de sons, caralho Dia das crianças? Ih, tubarão Vou parar aqui mesmo Eu parei ali porque Eu passei E a mira virou Olá, eu... Aí eu pedi Eu pareci Vamos ver, gente Aí ela vem Aí eu parei O ouvido dela Vem, amiga Vem É isso, pessoal É isso É Lapa É Rio de Janeiro Galera Todo mundo quer ser feliz aqui Então, vamos ser felizes, pô Basicamente, é o seguinte Na Lapa não tem nada Tá ligado? Tá bem morto E a gente ficou sabendo, né, cara Que teve carnaval hoje Pelo incrível que pareça Tá rolando carnaval, mané Aí mandaram uma mensagem pra gente Falando que na praça da... Na praça 15 Tá ligado? Tava rolando carnaval E, ó Chegamos, hein Chegamos, hein Achamos o carnavete Olha aí Opa, tem bastante gente, hein É tudo nosso Já tô até fantasiado já, mano Aí, dominguinho Oito de janeiro Carnaval rolando Eu e o Filipão paramos, mané Olha lá Olha aqui Ninguém tá entendendo é nada Ninguém tá entendendo é nada Vocês aí Eu também, mané Mas tá rolando carnaval Eu quero nem saber, ó Aí Eu vou ficar por aqui, meu Dominguinho de alegria Quem acredita, mané Deixa eu mudar a quilômer, cara Deixa ela ligada Não tá paciente Não tá Deixa eu estar... E aí, família Deixa a fofota Aí, o que acontece, pessoal Eu tô agora diretamente aqui na Praça do Teles Centro da cidade Porque a gente tava curtindo esse pré-carnaval maneirinho Tava maneiro e tal E a gente acabou vindo com o bloco pra cá A geral se reuniu aqui na praça Tava curtindo, comemorando Só que agora acabou o som A chuva tá começando a apertar E eu vou me despedir de vocês, pessoal Que doideira eu tô passando nesse dominguinho Dominguinho de alegria E, ó Quem diria Pré-carnaval Já tô curtindo, galera Mas tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí que aconteceu do nada Saí pra poder curtir E do nada encontrei esse pré-carnaval aqui no centro Já deixa seu like Pra poder fortalecer o canal, pessoal E esse vídeo é que chega a mais pessoas E esse canal crescer E vamos que vamos Que a gente tá na luta pra se tornar parceiro Do YouTube Show de bola, galera Forte abraço Tamo junto Se você se identifica Já se inscreve Não se esqueça de se inscrever, pessoal E é nóis sempre Ramon Santana Forte abraço Tchau 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 Tchau